A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu o inquérito do acidente que deixou 5 mortos e 29 feridos em janeiro deste ano. O time Vila Maria Helena tinha participado de um campeonato em Ubaporanga e retornava para a Baixada Fluminense quando ocorreu a batida. O ônibus em que esses atletas adolescentes estavam e também a comissão técnica caiu de uma ponte. De acordo com o registro da polícia, a perda da consciência do motorista teria sido a principal causa do acidente. O condutor do veículo tem 47 anos. Ele foi indiciado nos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa e vai responder em liberdade. Essa informação, pelo que o motorista vai responder, foi dada hoje pela manhã em coletiva de imprensa. Vamos ouvir o que o delegado falou. Sim, ele foi indiciado nos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa. E a conclusão é que a causa principal do acidente foi a perda do controle direcional do veículo em um trecho de reta. E aí consideramos que as condições climáticas no momento do fato eram boas, era uma noite clara. As condições da rodovia eram boas também, não era um trecho esburacado que pudesse acarretar algum perigo. As condições do veículo também estavam boas, não havia nenhum relato de problema mecânico. E pelo que os peritos analisaram também, não foi constatado nenhuma falha mecânica que pudesse vir a acarretar esse trágico acidente.